Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos da biografia de Napoleão Bonaparte. Napoleão, uma vida escrita pelo Vincent Cronin, esse que é um grande fã de Napoleão Bonaparte, diga-se de passagem. Foi uma leitura que nós fizemos no Cubietos, na nossa turma de noficção. E a gente tinha vontade de aprender mais sobre Napoleão desde que a gente fez a leitura das biografias do Paulo Rezulti, que ele escreveu sobre Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dom Pedro II. Porque Napoleão foi uma influência não só na Europa, porque ele modificou o mapa da Europa, mas também no mundo inteiro. Tem reflexos daquilo que ele fez. Foi por conta de Napoleão Bonaparte que a família real portuguesa veio ao Brasil, e o Brasil se tornou de fato um país, uma nação. E também foi por conta de tudo isso que Dom João VI teve que voltar depois para Portugal. Dom Pedro I fica no Brasil e a gente se torna de fato o país Brasil que conhecemos hoje. Então Napoleão tem reflexos na história de todos os países praticamente, e a gente ficou muito intrigado como uma figura desse tamanho poderia trazer tanta influência. A gente queria saber mais sobre ele, por isso escolheu essa biografia aqui. E essa biografia aqui é mais sobre a personalidade, sobre a pessoa de Napoleão, do que sobre os fatos históricos. Então é importante pontuar isso aqui, que é que você conhece muito mais sobre a pessoa do Napoleão do que sobre as coisas que aconteceram no período napoleônico. A gente também pegou a biografia de Napoleão para ler, porque a nossa próxima leitura na turma de ficção vai ser O Vermelho Negro, do Stendhal, que já está aqui separado. E esse livro vai falar muito sobre Napoleão, né? A figura central aqui desse livro tem a ver com Napoleão Bonaparte, Por isso foi uma escolha importante também saber um pouco mais sobre Napoleão, e também porque a gente pretende, em algum momento, ler Guerra e Paz. Guerra e Paz se passa justamente nessa parte da invasão russa por Napoleão, tem toda essa influência, por isso a gente quis saber mais sobre ele antes de entrar nessas literaturas especialmente. Mas o que a gente mais percebeu lendo essa biografia é que a gente só quer estudar mais ainda sobre a França. Deu muita vontade de aprender sobre a Revolução Francesa especialmente, por isso que nos últimos livros de Novos na Estude vocês estão vendo bastante livros sobre a França. E sobre a história da França de forma geral, porque é realmente um país muito intrigante, e traz figuras tão intrigantes como Napoleão, que é uma pessoa extremamente ambivalente, ambígua, tem sempre algum conflito acontecendo dentro da cabeça desse homem, é impressionante. E por isso que nós lemos essa biografia e eu vou trazer para vocês algumas impressões. Bom, o primeiro ponto é que, embora o autor seja de País de Gales, ou seja, ele é britânico, né? Ele é um fanzace de Napoleão Bonaparte, ele passa pano muitas vezes para Napoleão. Foi interessante fazer a leitura dessa biografia em grupo, porque a gente pôde exercitar o nosso senso crítico, de uma forma que talvez a gente não tivesse exercitado lendo apenas individualmente, né? Enfim, porque tem muitos momentos aqui que o autor vai passar pano, que o autor vai se contradizer em alguns parágrafos, e dá para ver que ele realmente aprecia muito Napoleão, e essa não é uma biografia imparcial. Isso é um ponto importante. Em nenhum momento foi uma biografia imparcial. Ele realmente vai falar sobre Napoleão de uma forma muito bonita, muito apaixonada, que talvez não condiga tanto com os fatos quando a gente vai pesquisar sobre eles. Bom, Napoleão nasceu na Córsega, a família dele é italiana, ele se chamava Napoleone Bonaparte, não era Napoleone Bonaparte de fato o nome dele, ele vai alterar o sobrenome especialmente, e os italianos falam que ele é Napoleone, não Napoleão, enfim. E a família dele vive na Córsega justamente num período aí de conflito de quem seria de fato o dono da Córsega, acaba que vai ficar com a França, e o pai dele tem uma facilidade para lidar com isso, eles se consideram franceses de fato, e por isso eles adotam a França como país deles. Mas de fato a origem de Napoleão é italiana, a Itália que ainda não era unificada, era uma série de estados e uma série de locais aí, que hoje é considerada a Itália, mas não era unificada, então tinha todo um conflito envolvendo isso também. E o pai dele vai trabalhar para o governo inclusive, vai se tornar um dos juízes da região, vai conseguir ter uma influência muito grande, embora não tenha tanto dinheiro assim, e por isso que Napoleão vai estudar na França e depois em Paris para se tornar um soldado, ele queria se tornar um soldado francês. É engraçado porque em alguns momentos até que ele não conseguia passar em determinadas provas, ele até pensava em ir para outros exércitos que não francês, inclusive ele pensou em ir para o exército inglês. E ele tinha uma admiração muito grande pela Inglaterra, especialmente pela forma política da Inglaterra. Mas o fato é que Napoleão vai crescer em um período em que a Revolução Francesa estava a todo vapor e todos os ideais da Revolução Francesa seriam óbvios, eles se tornariam óbvios para a França e isso faz com que Napoleão cresça tendo os ideais da Revolução Francesa como norte na vida dele, inclusive o objetivo dele é levar esses ideais para outros países. Então em muitos momentos aqui vai haver essa expansão territorial que o autor vai passar pano, mas ele tinha talvez como objetivo, talvez como média desculpa isso de que ele levaria os direitos do homem para esses outros países. Bom, Napoleão consegue ser um soldado muito bom, muito precoce, ele vai subindo de carreira muito rápido, mas é engraçado porque, por exemplo, no História Concisa da França, outro livro que eu comprei recentemente, e por conta dessa leitura, inclusive, e consultei algumas vezes durante essa leitura, até trouxe lá para o pessoal do clube, que na época era uma época de Revolução, as coisas não tinham uma ordem muito clara, então era relativamente fácil ter essa ascensão rápida. Mas a ascensão de Napoleão se deve também muito ao fato da personalidade dele, ele tem um sentido de honra que é muito da Córcega, é outro norte da vida dele, e que faz, inclusive, ele perder algumas batalhas mais tarde, porque ele tem esse negócio da honra, não só da honra dele, mas a honra da França também. E ele vai fazer algumas expedições aí pela Itália, inclusive, depois ele vai para o Egito, ele tenta, inclusive, ir na Córcega, porque está tendo uma contra-revolução na Córcega, pelo fato de que eles eram muito religiosos, a mãe do Napoleão é extremamente religiosa, e eles não queriam aceitar o fechamento total, o banimento da igreja, que era uma das coisas que a Revolução Francesa colocava em prática. E isso é o que permeia toda a vida do Napoleão também, porque ele tem um conflito espiritual bem grande aqui. Tem um determinado momento, lá no Egito, que ele fala que acredita em Alá, para que aquelas pessoas ali do Egito aceitem ele naquela sociedade. Em nenhum momento ele se torna um católico, talvez, exceto na morte dele, como sempre, mas ele tem esse conflito espiritual e tem essa visão, e é bem importante pontuar isso, a visão de que a religião é extremamente importante na política. Então, Napoleão, ele vai usar da religião como pretexto para muitas coisas, e vai manipular as pessoas por meio da religião. E talvez isso seja até o resquício do que ele viu na Córcega, quando ele teve que ir, amando do governo francês, repreender aquelas contra-revoluções, e ele viu que as pessoas queriam rezar, as pessoas queriam suas igrejas, e por isso que a Córcega teve aí essa contra-revolução. E durante essas expedições, especialmente quando ele estava no Egito, Paris estava numa completa confusão, um completo caos, né, que eram aqueles governos provisórios pós-revolução francesa, o diretório, enfim, e esses governos eram extremamente mal administrados, e teve toda aquela perseguição de Robespierre, teve a reação jacobina de forma geral, e depois a contra-reação aos jacobinos, enfim, todo esse conflito, que eu confesso que tem muita vontade de estudar mais, porque a Revolução Francesa nos é passada de uma forma muitíssimo superficial, tem muitos detalhes na Revolução Francesa, que são interessantes de estudar, que dá uma passada bem superficial também, é claro, porque aqui o objetivo é aprender sobre a figura de Napoleão. Napoleão tem esse aprendizado com a Revolução Francesa, mas ele não estava, não era um dos personagens principais da Revolução Francesa, ele é pós, né, e ele vai participar aí de um golpe, porque foi um golpe, foi feita uma nova Constituição e tudo, para tirar os membros do governo provisório que estavam naquela época, e formar aí um tipo de governo tríplice, que tinha três cônsuls, sendo ele um deles. Só que é nítido que tudo aquilo foi feito em prol de Napoleão, e Napoleão tem uma capacidade de liderança muito grande, e também tem uma capacidade de convencimento muito grande, especialmente por conta do prestígio militar que ele tinha, porque ele foi um dos que trouxe inovações nessa área de militarismo para a França, e por isso ele conseguiu expandir o território tantas vezes, e também por isso que ele tinha um prestígio com a população também, ele era um grande líder militar, e isso inspira bastante respeito às pessoas, né. Ele vai participar então desse golpe, ele vai ser o cônsul, e depois ele vai ser eleito primeiro cônsul de novo, porque eles veem que ele é um ótimo administrador, enfim, tem até uns plebiscitos para a população votar também, e no História Consciência da França, que eu já comentei, eles falam algumas vezes que esses plebiscitos eram meio armados, assim, enfim. Daí a gente não tem como saber exatamente, né, por isso que é importante ter acesso a tantas fontes quando a gente estuda esse tipo de coisa, especialmente em períodos históricos, né. E depois de toda essa aproximação dele na política, no formato de república, que é aquilo que a Revolução Francesa tem como ideal, ele vai se tornar imperador, né, e isso que é o mais ambíguo da parte dele, e isso tem muito a ver também com a própria tentativa dele de sempre estar no poder, a gente discutiu bastante sobre isso, que parece que os ideais da Revolução, ainda que ele acredite de fato neles, eram mais uma escada para ele ascender ao poder, e tanto que ele consegue, ele se torna imperador, também tem um plebiscito que, também, o livro da História Consciência diz que foi feito no meio da nobreza, foi feito de uma forma que eles saberiam que Napoleão ia vencer de qualquer forma, e ele vai se tornar imperador, né, tem essa figura importante na vida dele também, que é a Josefine, que é a imperatriz, e ela é uma mulher mais velha, mais experiente, no começo ela nem gostava dele, eles entram em conflitos várias vezes aqui, mas ela vai ser coroada imperatriz, e esse momento da coroação, do império napoleônico, é bem irônico, porque tem toda essa questão da religião, né, ele vai chamar o papa para participar daquilo, mas ele vai coroar a si mesmo, então, ele vai fazer isso na Catedral de Notre Dame, inclusive, então, ele usa esses elementos religiosos, simbolicamente, simplesmente, como demonstração de poder, nesse período, também, é feito uma concordata com o papa, que, inclusive, Napoleão invadiu muitos estados papais, e roubou muitas obras de arte, inclusive, muitas coisas, e ele vai fazer uma concordata com o papa da época, que vai simplesmente submeter a igreja ao Estado, então, a gente tem, ao invés de uma separação do Estado e da igreja, a gente tem uma submissão, antes a gente tinha uma submissão do Estado à igreja, e agora a gente tem uma submissão da igreja ao Estado, enfim, não é aquela igualdade que é pautada na Revolução Francesa, que a gente aprendeu, tanto igualdade como laicidade, enfim, e é muito interessante que tudo isso que eu estou narrando, se passa num período muito curto, a gente acha que Napoleão ficou anos e anos no poder, mas ele é eleito, ou se torna ele primeiro consul, em 1799, se eu não me engano, e aí ele vai cair em 1814, por aí, então, ele tem um período de governo muito curto, parando para pensar, em comparação com imperadores, enfim, o imperador Dom Pedro II, por exemplo, ficou mais de 70 anos no poder, foi um dos mais longevos, mas ele é muito meteórico, tudo na vida dele é muito meteórico, é 880, ele vai muito rápido, mas ele desce muito rápido também, e ele entra em guerra com vários outros impérios, especialmente o russo, o austríaco, que ele tem uma tentativa inicial, de fazer uma aliança, por meio do casamento dele, com a irmã de Dona Leopoldina, que é a Maria Luisa, então, é muito engraçado como aqui no livro é retratado esse descarte da Josefine, que aparentemente era de fato o amor da vida dele, para ele se casar com a Maria Luisa, porque a Josefine não podia ter filhos, e a ideia dele era perpetuar o império dele no tempo, então, é uma coisa muito contraditória com essa imagem republicana de Napoleão, e aí ele vai se casar com Maria Luisa, para tentar essa aliança com a Áustria, mas depois vai dar errado, e a coitada Maria Luisa só se ferra, ela vai acabar exilada também, e com o filho, inclusive, nunca mais vão ver Napoleão, depois da queda dele, o filho dele também vai morrer cedo, se eu não me engano, mas o grande ponto de virada desse império napoleônico, é a invasão da Rússia, porque ele vai invadir a Rússia, ele inicialmente teve uma amizade com o Alexandre I Czar da época, e esses dois, eles têm uma relação igualmente muito ambígua, porque Alexandre, até no livro dos Romanov, que está por aqui, ele era meio que ironizado, assim, na própria corte, de tanto que ele gostava de Napoleão, e admirava Napoleão, os dois tinham uma admiração mútua, porém, eles fizeram alianças distintas, e a verdade é que Napoleão não teve aliança com ninguém, no final das contas, porque ele simplesmente expandia o território, e conquistava todo mundo, a gente está falando de Holanda, de estados papais, de regiões da Itália, que ele unificou no Império Francês, o Império Francês era gigantesco, então ele vai entrar em conflito, tanto com a Áustria, com a Rússia, e como eu disse, a grande derrocada é quando ele invade a Rússia, e ele chega a invadir Moscou, eu achei isso bem interessante, eu já tinha lido os senhores Romanov, e achei isso impressionante, que a tática dos russos foi basicamente pilhar as cidades, porque a Rússia é gigantesca, é muito frio lá, e as cidades são longe umas das outras, então quando eles chegavam numa cidade, eles pensavam que iam ter comida, enfim, local para dormir, e a população mesmo tinha arrasado a cidade, fugido, e isso eles fizeram, eles conseguiram chegar a Moscou, eles fizeram isso em Moscou também, que era uma das cidades mais importantes, antes a capital era São Petersburgo, na época, mas Moscou, sempre foi uma das cidades mais importantes da história, da Rússia, ele vai chegar lá, ele tenta fazer uma aliança, tenta fazer um acordo de paz com Alexandre, ele acaba demorando demais, nessa tentativa de fazer um acordo de paz, e aí chega o inverno, e foi uma das coisas que derrotou Napoleão Bonaparte, além de Dom João VI, e o capitão Wellington da batalha de Waterloo, e isso ele falou, tem a frase de Napoleão, que as três coisas que deu, conseguiram derrotar ele na vida dele, foram essas três, então como eu disse, é interessante ver como ele é bem meteórico, depois dessa queda dele, por conta da tentativa de invasão, fracassada da Rússia, e ele volta para a França, ele deixa o exército dele lá, isso é uma coisa que não é citada aqui, mais história concisa, menciona algumas vezes, sobre ele ter abandonado os exércitos dele, primeiro no Egito, e depois na Rússia, ele vai voltar para a França, e completamente desmoralizado, ele vai abdicar no primeiro momento, ele vai se entregar para os ingleses, que a Inglaterra é simplesmente o foco de todas as guerras aqui, em relação a Napoleão, porque a Inglaterra era, e foi por muitíssimo tempo, uma potência marinha, sem precedência, eles tinham uma capacidade no mar, que os outros países não tinham, a briga entre Inglaterra e França é milenária, é um negócio impressionante, como eles sempre estiveram em treta, sempre estiveram em guerra, não tem aqui, mas eu até vou pegar o livro, para mostrar para vocês, aqui no História Concisa da França, vai falar sobre essa questão do bloqueio, ele fez esse bloqueio continental, que foi inclusive o que motivou, a fuga de Dom João VI para o Brasil, que ele não permitia que produtos ingleses entrassem na França, e isso foi um dos motivos para a própria queda dele, que foi um problema econômico também. Aqui vai mencionar que a situação foi agravada pelos esforços para estabelecer a França como poder econômico dominante por meio do bloqueio continental de 1806, destinado a enfraquecer a Grã-Bretanha e excluir suas mercadorias do continente para que, posteriormente, pudessem servir como fonte de matérias-primas e mercado para as manufaturas francesas. Então, a gente tem esse bloqueio que acaba impedindo que a população francesa acesse os melhores produtos que eram ingleses, que, afinal, a indústria inglesa também estava naquele período pós-evolução industrial, é importante lembrar disso também, e isso foi um dos motivos para a queda dele também, essa questão econômica. Também fala aqui nesse livro sobre a questão dos impostos, ele aumentou muito o imposto sobre o consumo e isso deixou a população revoltada. Porém, depois da queda dele, ele é mandado, então, para a ilha de Elba, né, pelos ingleses, e ele consegue fugir dessa ilha. É impressionante a incapacidade dos países aliados em não permitir que Napoleão voltasse, ele volta, e aqui também vai falar que teve toda essa nostalgia militar e a França estava desmoralizada naquele período, e a monarquia francesa também estava, né, porque quando eles derrubam Napoleão, quem eles colocam no lugar são os Bourbons de volta. Então, existe todo esse problema ainda derivado da Revolução Francesa, que faz com que a população ainda sinta certa nostalgia em relação a Napoleão e permite que ele volte. Mas aí acontece a famosa Batalha de Waterloo, em que Wellington, o inglês, vai vencer essa batalha e Napoleão finalmente será derrotado. E é interessante observar como o que aconteceu foi que os outros países aprenderam o Napoleão, eles viram as táticas de Napoleão, e Napoleão era muito cabeça do velho, ele era muito teimoso. Então, ele usava sempre as mesmas táticas e ele não quis mudar aquilo que ele estava utilizando, que estava dando certo até então. Mas aí, por conta disso, os outros países vão aprender as táticas de Napoleão, e é com isso que eles vão vencê-lo, especialmente nessa batalha que é tão renomada, né. E aí, dessa vez, ele vai ser exilado para a Ilha de Santa Helena, e não para a Elba. Santa Helena é muito longe, no Oceano Atlântico, e aí, de fato, ele não vai conseguir fugir daí. E é muito melancólico esse final dele. Ainda que eu tenha muita reserva com a figura de Napoleão, eu o admiro, mas eu discordo da maioria das coisas que ele pensa. Apesar disso, o final dele é muito triste, muito melancólico, a gente fica triste lendo esse final aqui, porque ele foi realmente abandonado, né. Ele foi colocado nessa ilha, sem a família, sem ninguém mais por perto, a mãe dele até o visita ainda, ele não é um momento, uma amante também vai visitá-lo, mas ele é abandonado de uma forma muito melancólica, e especialmente, e eu comentei isso com o pessoal do clube, que eu achei que ele deveria ter morrido em batalha, seria muito mais honroso para ele, ele que buscava tanta honra, porque ele morreu de câncer no estômago, totalmente debilitado, nessa ilha, sozinho, sem ninguém, ele pede a extremação, ele vai ser enterrado depois de uma forma católica, né, como eu disse, aquela coisa de que a pessoa só busca a religião quando ela já não tem mais para onde ir, mas esse final dele é muito triste, muito melancólico, realmente, é uma coisa que, ainda que você não considere o cara uma pessoa boa, de fato, né, porque não tem como dizer que ele não era um ótimo militar, um líder incrível, mas mesmo assim, que você não o considere bom, é um final muito triste, muito melancólico, uma figura tão importante. Tem muitas outras coisas que poderiam ser ditas aqui sobre Napoleão, curiosidades, enfim, ele era um grande leitor, ele até tentou ser escritor, aqui nessa biografia tem um apêndice que é um conto que ele escreveu, que é péssimo, inclusive, ele escreveu muito mal, mas ele é um leitor assíduo também, enfim, ele era um cara bem autodidata e bem estudioso, e ele tem contribuições muito grandes também, tanto que o Código Civil Napoleônico é uma unificação de normas que até hoje tem muitos reflexos em outras leis. Ele também abriu escolas, abriu universidades na França, então ele tem muitos méritos louváveis, inclusive, mas é essa figura ambígua, é essa figura complicada até mesmo de estudar, por isso que eu disse que dá muita vontade de continuar a estudar, tanto ele como a França em si, porque a França tem essa história repleta de revoluções, e foi o Ortega Seno, e que eu estou lendo, inclusive, arrebriando as massas, que falou que a França é tão contraditória nesse ponto que ela tem tantas revoluções que a revolução já se torna o curriqueiro, a revolução é um costume deles, e isso é completamente contraditório, mas enfim, a França é um país que tem uma influência muito grande em muitos aspectos, na arte, na cultura, no militarismo, na política, enfim, por isso que eu acho que é tão importante continuar estudando e eu pretendo continuar estudando, mas fica a indicação dessa biografia com essa ressalva, ela é muito bem escrita, ela é meio que romanceada, então ela é fácil de ler, ela flui muitíssimo bem, ela é bem tranquila, porém, ela é extremamente parcial, então você precisa ler com senso crítico e procurando outras fontes, mas é uma ótima leitura, continuo indicando ela, especialmente para quem não tem muito contato, quando eu comecei a ler essa biografia, eu sabia pouco sobre Napoleão, eu sabia o básico que eu aprendi na escola, que é quase nada, então eu aprendi muitas coisas, tanto sobre história quanto sobre a figura de Napoleão, mas é importante ter essa leitura com complementos, talvez até ler com outras pessoas, porque isso já ajuda, mas é isso, foi uma leitura muitíssimo válida, especialmente no meu caso, pretendo continuar a ler sobre a história da França, livros de literatura que tratam de Napoleão, por isso é muito importante saber mais sobre essa grande figura, é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem curtida, deixem comentários, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.